Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estamos começando Histórias da Tia Cecel E aí, preparado para o que tem hoje? Temos muitas novidades para você E você não pode sair daí Quem sabe até você pode fazer uma coisa muito legal Convidar os seus amigos para assistirem Tia Cecel com você Olha só, como é próximo da hora do almoço Porque de manhã é muito cedo, né? Para vocês chamarem os amigos para casa Mas, quem sabe almoçar junto E aí então assistirem juntos Histórias da Tia Cecel Conversarem, trocarem ideias Quem sabe até mandarem essas ideias para a gente Que vai ser muito bom Porque nada melhor do que as ideias das crianças Tá certo? Porque esse programa é para você Tá bom? Olha só Hoje tem coisa nova, galera Não saia daí por nada No segundo bloco tem coisa nova para você Onde será que a Tia Cecel vai estar hoje? Será que aqui no estúdio? Será que fora do estúdio? Não sei Então, para isso você precisa ficar aí Tá bom? Olha, a gente sempre recebe tantas cartinhas Lindas de todas as crianças Do Brasil inteiro e fora do Brasil também, galera Então, eu quero que você saiba Que nós selecionamos sempre Cartinhas para serem lidas no dia Mas não quer dizer que a gente seleciona O que vai ser lido e o que não vai ser lido De modo algum Todas vão ao ar Todas são abertas com muito carinho Lidas E olha só Muito obrigada pelo carinho de vocês É muito bom receber esse amor Através de palavras Desenhos Porque olha, cada desenho Ontem mesmo eu estava abrindo umas cartinhas E o meu esposo estava ao meu lado, né? O Fernando E às vezes ele me acompanha na abertura das cartas E aí eu mostrei assim Amor, até você está nessa cartinha aqui Porque as crianças desenham a família deles E no meio da família está a tia Cecel E às vezes está a tia Cecel e o tio Fernando Então, muito obrigada pelo carinho de vocês Vamos ver nossas cartinhas de hoje Bem, a primeira que eu quero mostrar Oi, tia Cecel Meu nome é Lara Um dia quero ir para o seu programa Quero te ajudar a fazer artesanatos Eu tenho seis anos e moro em Brasília Distrito Federal E aqui a nossa Lara fez um desenho muito bonito Gente, que coisa mais fofa essa casinha, Lara E eu acho que essa menininha é você, né, Lara? Beijos para você, querida Lindo o seu desenho e obrigada pelo carinho, tá? Mais uma aqui Tia Cecel, meu nome é Evelyn Marise Tenho seis aninhos e moro em Parauapebas Gosto muito do seu programa e da hora do artesanato Sou aventureira do clube Colibri Te amo E olha só, ela desenhou a ela, a Evelyn E a mim, do ladinho dela Dentro de um coração bem legal Muito obrigada, Evelyn Muito obrigada pelo carinho E por eu estar no seu desenho Estar no seu coração Que Deus te abençoe, querida Galera, tem muito mais coisas para vocês Só que agora Mudando todo o esquema do nosso programa Vamos assistir um desenho animado Da Aninha Com o título Água Pura Fique ligadinho Ser feliz é fazer Outro alguém mais feliz E assim vou viver Para servir Em casa ou com amigos Da escola ou a estudar Se Deus está comigo Eu posso confiar Ser feliz é fazer Outro alguém mais feliz E assim vou viver Para servir Para ser feliz Faça alguém feliz Ser feliz é fazer Outro alguém mais feliz E assim vou viver Para servir Água Pura Aninha, eu vou até a horta do seu anofre Você quer ir junto? Eu quero sim A senhora vai lá agora? Vou sair em cinco minutos Coloque um tênis velho Porque a gente vai pisar na terra Oba! Eu amo ir lá na horta do seu anofre As verduras são tão lindas Bom dia, seu anofre Bom dia, dona Lua Bom dia, Aninha Bom dia, seu anofre O que o senhor está fazendo? Estou dando água para minhas plantas O senhor tem que fazer isso todo dia? Tenho sim, Aninha Aninha, senão minhas verduras morrem de sede Por quê? Elas não vivem sem água? Aninha As plantas são seres vivos E como as pessoas Elas também precisam de água Para crescerem saudáveis Mas o senhor só dá água para elas? É que as pessoas também comem comidas A comida preferida das plantas São os sais minerais que estão na terra E elas têm boca para comer isso? Na verdade Quando a gente deixa a terra bem molhadinha Os sais minerais se misturam com a água Aí As raízes da planta Sugam esta água Que está cheia de alimento A água leva o alimento Para todas as partes da planta Assim ela fica bem forte e verdinha Uau! Isso é muito legal Se a gente come pela boca E a planta come pelas Eu acho que a raiz é a boca da planta Eu nunca tinha pensado nisso, Aninha Você é muito criativa Hum... Que cheirinho bom é esse, seu Onofre? Eu já lhe ensinei o nome dessa plantinha cheirosa Vamos dar uma volta para ver se você descobre sozinha? Achei! Esse cheiro bom é do manjericão Isso mesmo, acertou! E como é o nome desse aqui? Eu sei, eu sei É o Alequim Isso mesmo, Aninha Que bom que você se lembra E essa aqui? Será que você se lembra? Ah, essa é fácil É a cebolinha verde Vamos ver se você acerta a última de hoje Ai, ai, ai Eu não consigo me lembrar Eu vou te ajudar Sal, sal, sal... Já sei, mamãe Sal a gosto Aninha, realmente você é muito divertida Mas o nome dessa plantinha não é sal a gosto É salsinha É mesmo Salsinha Eu já tinha me esquecido Não tem problema Aos poucos você decora os nomes de todas elas Seu Onofre, a brincadeira está muito boa Mas nós precisamos ir embora Tudo bem, Dona Lu Vou colher rapidinho suas verduras Mamãe Todas as vezes que a senhora for à horta do seu Onofre Eu quero ir junto, tá? Tá bom Você gostou do passeio? Foi muito legal Mas agora eu estou morrendo de sede Mamãe, o seu Onofre falou que as plantas precisam de água igual as pessoas É verdade A água é muito importante para que o nosso corpo seja saudável Ela também leva o alimento para todas as partes do nosso corpo? Na verdade, quem faz isso é o nosso sangue Mas para que ele seja saudável, precisamos de água Além disso, ele ajuda a limpar o nosso corpo por dentro E a gente tem que beber água todo dia igual as plantas? Sim, temos que beber de seis a oito copos de água por dia Então vou aproveitar e beber mais um copo de água Porque eu ainda estou com sede Ei, amiguinho, você quer ter saúde? Então beba bastante água Ela é um remédio de Deus para nós E não vale refrigerante Tem que ser água Água pura Água Chuva Opa! Você já está aí E olha só o que eu estou olhando A revista da Aninha, galera Por acaso você já é um anjinho da esperança? Se você é um anjinho da esperança Você tem essa revistinha em casa Com certeza Muita coisa legal aqui Para vocês curtirem Além de uma história legal Tem atividades como labirinto Ligar pontinhos Palavras cruzadas Sete erros Por que não oito, né? Não sei porquê Mas galera, vamos continuar aqui Tem muita coisa Tem mais cartinha para vocês Olha só Tia Cecel Eu vou à igreja E gosto muito A senhora sabe julgar o quiz? Eu sou o João Bianchi E tenho oito anos O João Bianchi Ele é lá de Porto Alegre Ele me mandou um desenho E também uma foto Vou mostrar primeiro o desenho Do João Bianchi Olha aqui O desenho Que ele fez para mim E ele também mandou uma foto Galera Só que eu não sei Se vocês vão conseguir ver Essa fotinha aqui Porque está muito, muito escura Mas vamos mostrar Porque ele mandou Eu vou mostrar Tá certo? Aqui, João Muito obrigada, meu amor Fica com Deus Um beijo bem carinhoso Na sua bochechinha E olha só Você está muito lindo De gravata borboleta Viu, rapaz? Fica com Deus E um gauchinho bonito aí Mais uma cartinha do Vitor Que tem cinco aninhos E fez um desenho muito fofo O Vitor Ele mora em Potengui Ceará Não sei se é Potengui Ou Potengi Aqui, ó Tia Cecel Eu gosto muito de você Te assisto no meu computador Todos os dias Manda beijos Para minha mãe Alcione Para o meu papai Cícero E minha irmã Vanessa Que está em Campo Grande Mato Grosso do Sul E olha o desenho Que ele me fez Na telinha do seu computador Muito obrigada, Vitor Amei seu desenho Querido Fica com Deus Um beijo bem grande E aproveitando Você vai pensar assim Olha Olha só Não é sábado Tia Cecel Você está com o livro Nós estamos ainda no ano Do livro Crescendo com Jesus Do nosso Devocional E hoje Como é o dia Primeiro de novembro Eu não vou ler aqui para vocês Mas quero incentivá-lo A ler em casa Mas sabe qual o título Da história de hoje? Vamos para outra câmera Que tem coisa bonita aqui Medalha merecida Por acaso você já ganhou Uma medalha alguma vez? Eu já ganhei É uma emoção muito grande E o verso da Bíblia Está em Mateus 25 35 e 36 Versos 35 e 36 Eu vou ler só o versinho Da Bíblia para você Tá bom? E se você tiver uma Bíblia Em casa Você pode olhar lá Na sua Bíblia No livro de Mateus Vou repetir Mateus Capítulo 25 Capítulo É o número grande Tá? E o versículo É o número bem pequenininho 35 e 36 Eu estava com fome E vocês me deram comida Estava doente E cuidaram de mim Estava na cadeia E foram me visitar Que lindo esse texto Muito bonito mesmo Então fica aqui O meu incentivo Para você Para ler Todos os dias Ok galera? E depois de uma boa leitura Que tal Ouvir uma música Bem legal Lembra que comecei Cantando aqui ó Água Chuva Então assista Esse clipe Da Tia Cecel Água Chuva Sem ela não podemos viver Água bem limpinha Pra lavar as minhas mãos Água que caia de cima até o chão Água Chuva Sem ela não podemos viver Água que cai pra molhar a plantação Pois sem ela não como meu feijão Água Chuva Água Sem ela não podemos viver Temos um terço de água no planeta Mas não podemos deixá-la acabar Água Chuva izer Água Kuva Água Sem ela não podemos viver Água Chuva Sem ela não podemos viver Água Tchau.